E meus amigos mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui mano no canal do Lada Hornet é o seguinte rapaziada, aqui debaixo dessa capa está mano, o meu carro novo velho, eu quero que vocês pausem o vídeo agora nesse exato momento e comenta qual carro vocês acham que é rapaziada, mano, ele está aqui, ele já é meu, o Tecar, mano, conseguiu vender, mais uma nave pra mim mano, esquece, estourado, e gente, estou muito, muito, muito feliz mesmo porque vou voltar pra casa mano, de carro novo, um carro que eu, mano, sempre foi meu sonho, tá ligado, de ter um dia e hoje mano, acabei de conquistar mais um carro mano, estou muito feliz de verdade mesmo, tenho várias coisas pra falar nesse vídeo, mano, muito obrigado a vocês, muito obrigado meu Deus, minha família, meus amigos, todo mundo, obrigado Tecar, obrigado todo mundo mano, de verdade mesmo, mano, obrigado Coronad, sempre tá comigo mano, de verdade mesmo, deixa eu trabalhar mais ainda, afinal do ano você compra outro, 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 você continua trabalhando igualzinho, trabalhando agora que eu vou comprar outro, mano, juro velho, de verdade mesmo, chegou o grande momento de revelar meu carro novo pra vocês, eu sei que teve aquele suspense e tudo mais, toda aquela brincadeira pra me ganhar aquele AdSense, né, do YouTube pra me comprar outro carro no final do ano, mas mano, chegou a hora, e mano, é agora rapaziada, o carro tá debaixo da capa, vai subir a cordinha, e eu vou revelar pra vocês, qual que é o meu carro novo, em 3, 2, 1, e segura rapaziada, o mega videoclipzão que eu subo ali pra vocês, segura. Tchau, tchau. É isso meus amigos, Esse aqui é meu carro novo, mano, minha Land Rover na pista eu arraso, bravíssima, mano, eu tô muito feliz com esse carro aqui, velho, juro, é um carro que eu sempre sonhei na minha vida, não é um carro barato, mano, é um carro, tipo assim, que eu sempre sonhei, que batalha pra conquistar, tá ligado? Tipo, é fora do comum, mano Uma Land Rover, velho Pra muitos ter o sonho de ter, não tem, né Com certeza, velho Gente, eu tô muito feliz com o carro, velho Mano, quem queria ter um carro do dia a dia É uma Land Rover, tá ligado? Olha, olha a interna desse carro, rapaziada É caramelinho, tá ligado? Olha que carro foda, mano E tem uma coisa que ele vai ficar mais foda ainda Que é o quê? Vou colocar um jogo de roda Aro 22, aro 24 Vou ver agora como que vai ser Mano, vou trocar essas rodas Essas rodas aqui é bonita? É bonita Mas imagina Mano, eu comprei o carro, coronel Pro dia a dia Pra nós esse carro aqui Pra nós Pra nós Acabar com ele Usar, mano Eu quero colocar som no porta-malas Eu vou fazer tipo um projeto Mandelão Em cima de uma Land Rover, tá ligado? Pessoal, eu não vou colocar som nas portas Mas eu vou colocar som lá Vou colocar som É, o porta-malas você queria pôr malas Então não vai, velho Vai ter som Não, é por isso que eu tenho um banco de trás agora Ah, tá É isso Vou rebaixar esse carro Vou colocar rodão Vou colocar som no carro Mano, esse vai ser o meu carro do dia a dia Uma Land Rover Vocês gostaram, mano? Eu espero que vocês tenham muito assistido esse vídeo E tipo assim E estejam gostando igual eu estou gostando Porque, velho Na hora que eu chegar em Londrina Com outro carro novo, mano Meus amigos Não vai nem acreditar Renato Tiago Que está lá em Orlando Ele não vai entender nada, mano Porque eu comprei outro carro, tá ligado? Renan Mano, eu estava precisando de um carro para o dia a dia, tá ligado? Sim Mas ele é para passar lá No dia a dia, tem um mercado ali Vai de volta É, mano Eu vou no shopping Eu vou tipo na casa da minha mãe Às vezes na casa da Nath Eu, mano Eu atravesso a cidade inteira de Porsche Tá ligado? Que quanto mais anda de Porsche Mais diminui o valor de venda, né? Ah, é Porque ela aumenta na quilometragem Depois quem compra Porsche de um milhão Não vai querer pagar preço com quilometragem alta Então, mano Eu quero dar uma segurada Parar de andar um pouco de Porsche E, mano Não vai estar andando Não vai estar andando de jeito ruim, não Não vai estar andando de novo de Uber Que bravíssimo, mano Juro Coronado Com suas palavras Você é o meu amigo que está aqui agora Você é o primeiro que está vendo que eu comprei um carro novo Sim O que você tem para falar, mano? Você que veio para a viagem Eu falei que queria comprar um carro Tem que dizer que se você não fizer assim no PIX Eu vou contar para todo mundo, seu carro novo O que? Não conta, não Ô, rapaziada Eu juro Esse vídeo aqui Vai demorar para sair Então, não vai no vídeo dos meus amigos E fala que eu comprei um carro novo Que eu vou fazer surpresa É, não vai falar Mas, assim, mano É um carro bravíssimo Do jeito que você queria Um carro para o dia a dia Está no orçamento dos 180 mil Você pagou até mais barato Interna Caramelo Foda pra caralho, mano É um carro perfeito, né? Para você ter esse carro como seu primeiro carro, mano Você teria? Com certeza Então, mano Ele é seu Ah, tá louco Já te deu o carro, já? É um carro do dia a dia aqui Tipo assim Ele passa despercebido Mas chama a atenção ao mesmo tempo Ele passa despercebido Porque a nossa garagem é muito foda Oi Pô, 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 vim Mano, tipo assim É porque a nossa garagem, mano Tem Land Rover Tem, tipo, tem Camaro Tem, mano Tem Porsche Tem GTR Tem R34 R35 Mano, tem vários carros, tá ligado? Uma Land Rover É foda de qualquer jeito, meu parceiro Olha isso, mano Você está louco, velho Esse carro aqui eu estou De verdade mesmo Estou apaixonado, velho Olha Mas vai voltar para casa Um carro para causar quietinho É, mano Para causar quietinho Sufilminho em preto TLS Ninguém está vendo Mano Amei, velho Amei de verdade mesmo Juro Olha um bagulho que eu nem tinha reparado, mano Tem engaste para levar jet E eu vou descer com o jet com ele, hein Nossa, mano Nervoso, né, mano Nossa, rapaziada Eu precisava tanto de um carro para o dia a dia Ih, eu comprei, velho Estou tão feliz Juro Nossa, velho Olha Estou tocando Ele é meu Estou pegando Pegando Nossa, mano Eu não consigo parar de olhar para o carro, mano Fernando Valeu, mano De verdade mesmo Segura a câmera então Tá, então agora estou fazendo Ai, mano De verdade mesmo Estou feliz, é E agora a gente vai colocar sapatinho novo no bichão? Sapatinho Momento artista Tirando foto Esqueça tudo E aí, agora vamos fazer um grande pagamento? A parte boa agora, né? Tem esse bagulho do telão aí Gostei, hein? Olha lá, rapaziada Uma foto agradecendo Vamos ficar agradecendo pela sua porra Ah, chama Esquece Mano, vamos apagar? Não, eu vou embora sem pagar, hein? Estou subindo aqui no assalto extra Você ia ver aqui, né? Aqui em cima eu acho que vinha uma vez Você estava me procurando Nossa, vinha aqui Não vê se não Não vê aqui? Não Rapaziada, agora chegou a partir Do grande pagamento Precisa fazer aquele desconto, né? Cadê, pô? Desconto? Não, mais um pouquinho Não É Ó, Felipe, sua sala é grande, hein? Você nem capta tudo isso aqui, gente? Rapir Nossa Legal Confesso, você não veio aqui? Você tinha vindo aqui ainda? Não, não tinha visto Olha a mesa desse cara, gente Ali, ó Esqueceu tudo Nossa, um minite carzinho Nada Eu vou pegar esse um real Porque eu vou pegar um real de desconto Minite carzinho Legal as coisas, hein? E aí, vamos fazer o Pix? Bora Qualquer conta, manda pra mim Que você vai dar ozinho Pelo R$170 R$170 E aí, com R$10 mil eu preciso Comprar uma roda Comprar uma roda Para nós viajarmos no Team Ah, não tem que roda mais de R$10 mil? É, não Eu não consigo mais de R$10 mil Não, não, mais que isso não Tá bom, então Fechou, então Porque eu tenho R$180 mil para gastar aqui R$22, roda R$22, né? R$22, isso mesmo Manda aqui pra mim Que eu vou fazer jogo Pits Rapaziada, essa aqui vai ser a parte de negociações Que eu vou chamar lá Mais um pouquinho Eu sei que eu não quero dar de conta Porque tá gravando E assim que eu terminar de pagar O carro realmente vai ser Meu, já na hora Mano, valeu, né? Negócio fechado Certinho Mano, sai embora? Sai embora Ô, quem que vai lá comigo no Bagulho da Roda? Você quer ir lá? Vamos Vou dar uma atenção para o menino Só se você esperar um pouquinho eu vou Não, demorou então Dá uma atenção para os caras Vem, o caramba Um jogador do Palmeiras Foi comprar vai Também de carro pra caramba, né? Aí eu nem dei atenção para o caramba Não, demorou Não, esse cara é famoso também Você tem que ver Você tem que vir aqui, gente Eu vou deixar o endereço aqui Vocês vêm aqui Tirar foto Não, não, gente Vem pra comprar carro Vem pra comprar carro Porque esse cara aqui Ocupado pelo pé Pra gravar vídeo Mas não é assim, né, cara? Mano, então é isso, rapaziada Comprei o carro Mano, já assinei papel Já fiz o Pix Mano, tudo isso em um dia, rapaziada Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu realmente vim pra cá Pra comprar carro Eu só precisava saber qual carro comprar Você gostou, Coronado, da minha escolha? Agora já falta dinheiro Você gostou também? Dinheiro caiu na conta, tá gostoso? Vocês vão levar a mulher pra jantar hoje? Vocês vão levar a mulher pra jantar hoje, né? Gente, é pra cá, mano, cara Mano, eu tô perdido E é isso, mano Vou deixando esse vídeo por aqui Falou, rapaziada Vou ir nessa, mano Valeu E se vocês gostou, mano Já deixa o likezão Vou voltar de Evoque pra casa Lantyboker Evoque Na pista eu arraso Com isso, de repente Tchau, tchau Bom, rapaziada Então é isso, mano Essa aqui é minha nave nova, mano Espero muito que vocês tenham gostado E agora aguarde, mano O próximo vídeo Que eu vou colocar, mano As novas rodas na Lantyboker Mano, essa roda aqui Eu já vou até vender já Quem quiser comprar Já tô vendendo Porque, mano Esse carro aqui Eu comprei pro dia a dia E vai ser um novo projeto Da minha vida, mano Eu amo projetinho Acabou de ficar pronto, né Coronado Acabou uma coisa Vamos começar a outra Vamos começar a fazer outra coisa Vamos parar Mano, depois disso Depois que eu coloco as rodas Partiu Londrina Que a gente vai dar o primeiro rolezão nela Mano, essa máquina aqui na estrada Deve ser brabríssima Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários Deixem muito like E é isso, mano Se você tem um sonho De ter uma Land Rover Um Camaro Um carro esportivo Mano, nunca desista dos seus sonhos Porque só você pode conquistá-los Demorou? É isso Valeu Falou Tchau